48 horas após o temporal que causou inúmeros transtornos aqui em São Paulo, voltou a chover aqui na cidade, hein gente? Mais pontos de alagamentos foram registrados. Ah, tem um detalhe, uma mulher está desaparecida. Vai! A chuva não deu trégua em São Paulo. 48 horas depois do caos, mais alagamentos. O helicóptero da Record TV registrou as buscas por uma desaparecida. A correnteza estava muito forte e os homens do Corpo de Bombeiros montaram quatro bloqueios com cordas ao longo do córrego para tentar pegar a vítima. Os trabalhos duraram até o início da noite, mas sem sucesso. Segundo os bombeiros, a mulher que desapareceu teria 35 anos. Ela foi levada pela enxurrada quando tentava salvar um cachorro. Esse mesmo córrego transbordou e causou inúmeros transtornos aqui em Guaianazes, na Zona Leste de São Paulo. Depois que a água baixou, ficou a lama. Nesta rua, muito lixo e entulho já tinham sido tirados, mas ainda era possível ver sujeira pela calçada. A situação foi de drama. Essa família viveu minutos de apuro. Seis crianças se refugiaram no telhado e, debaixo de uma forte chuva, conseguiram abrigo graças a um vizinho que as puxava para o sobrado. Essa outra família de quatro pessoas e um cachorro não teve a mesma sorte. Com a casa alagada e sem ter para onde ir, esperaram no telhado até a água baixar. Carros ficaram submersos e um foi arrastado pela correnteza. Moradores foram pegos de surpresa com a chuva. Comerciantes que realizavam uma feira de rua perderam os alimentos. Próximo dali, em Ferraz de Vasconcelos, um morador registrou o momento em que um motoqueiro é levado pela enxurrada ao tentar passar num cruzamento. Sai, tem o cara! Socorro o cara! Ajuda a gente! Foram momentos de desespero até comerciantes conseguirem puxar o homem com segurança. A chuva também castigou a zona norte de São Paulo. Nesta avenida, o córrego transbordou. Motoristas precisaram desviar para não terminarem ilhados. A força da água foi tão grande que, mais uma vez, bueiros não aguentaram o volume da chuva. Nesta quarta-feira, a Prefeitura de São Paulo publica um decreto de situação de emergência nos bairros afetados pela chuva entre domingo e segunda. As pessoas que foram atingidas vão poder sacar o dinheiro do FGTS e pedir a isenção do IPTU. É um decreto que não atinge a cidade toda, atinge apenas as áreas que foram afetadas. Nós já atendemos mil e dez famílias através da Secretaria de Assistência Social. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.